Música Olá, bom dia! 10 de outubro, segunda-feira, o Zoom Notícias começa agora! O fim de semana foi de sol, mas se você for sair de casa é melhor se preparar. A previsão para hoje é chuva a qualquer hora do dia. As temperaturas variam entre 13 e 20 graus. Agora marca 19. Cidade. O processo para abrir ou regulamentar uma empresa vai ficar mais fácil. Confira! A Juscerja Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro chega para auxiliar as empresas para que todo o processo de emissão, alteração e baixas de documento possa ser menos burocrático. Para o município e para a região é a possibilidade de você ter uma facilidade no seu registro mercantil evitando deslocamentos. Ganha-se tempo, economiza-se recurso. Então todos os empresários da região, os contadores, os advogados que necessitam de fazer o seu registro vão ter essa facilidade. Segundo a prefeitura, foram cerca de dois anos para que a cidade pudesse ter essa unidade que integra a sétima região da Juscerja. O atendimento será prestado também a outros 18 municípios da Serra e Centro-Norte do Estado. O objetivo é facilitar a geração de negócios. Não será mais necessário ir ao Rio de Janeiro para resolver questões burocráticas. Tudo poderá ser feito bem aqui no centro da cidade. Você vai poder dar entrada na legalização da sua empresa aqui na prefeitura e sair com a documentação pronta aqui da própria prefeitura, porque todos os órgãos hoje estão centralizados aqui na sala do empreendedor, que hoje é considerada a casa do empreendedor aqui de Nova Tribuna. A cerimônia de inauguração foi realizada na sala do empreendedor, que completa um ano de atendimento. Esteve presente também o vice-prefeito eleito, Marcelo Browne, e garantiu que tais iniciativas terão continuidade. Nós temos um objetivo só, que é o desenvolvimento de Friburgo. Então, compromisso sempre foi assumido de dar continuidade ao que tem sido feito. Já pensou em ser hipnotizado? E em hipnotizar alguém? Um curso que será realizado na cidade promete ensinar a técnica. Ela pode ser utilizada em apresentações para quem deseja falar em público ou se livrar de medos. O alemão Franz Anton Mesmer começou a praticar a mesmerização em 1766, e o médico escocês James Brad, em 1843, trocou o nome da prática para hipnose, que vem de Hypnos, a deusa grega do sono. Até Freud chegou a hipnotizar seus pacientes no início de carreira. Mas só em 1997, a técnica passou a ser aceita pela ciência. Até hoje, existem mitos e verdades sobre o assunto. E algumas pessoas acham que nunca entraram em transe. Mas, na verdade, a hipnose é mais comum do que parece. Até mesmo dirigindo ou assistindo televisão, é possível entrar em transe. A hipnose é uma técnica, e para que ela seja bem-sucedida, não depende com exclusividade do hipnólogo. Depende principalmente da pessoa que está sendo hipnotizada. Depende da imaginação, da permissão da pessoa. O coach Carlos Magliano tem certificação internacional, e em suas palestras ensina como trabalhar o cérebro como uma ferramenta a favor do ser humano. Ele esclarece que, através da hipnose, é possível obter bons resultados. Hipnose é uma coisa muito simples, muito fácil. Não há poder mágico nenhum, poder sobrenatural nenhum. É apenas o poder de concentração daquele que está se propondo a ser hipnotizado. Na Praça do Suspiro, acompanhamos Carlos em um desafio. Hipnotizar pessoas na rua. A técnica de relaxamento não é tão simples em meio aos barulhos externos. Mas é possível. Um, bem colados. Dois, totalmente colados. Três, tenta abrir e não consegue. 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 Tá difícil? Essa cola que está aqui no seu dedo, ela é capaz de ir para outras partes do seu corpo. Estou despejando a cola, cola bem grudenta, bem forte. Dois, começa a secar. Três, está cada vez mais seco, cada vez mais duro. Quatro, você vai tentar abrir e não vai conseguir. Cinco, tenta soltar a mão e não consegue. Tenta soltar a mão e não consegue. Tenta soltar e não consegue. Tenta soltar isso. Não consegue, né? Isso, tá vendo? É a pura imaginação dela. Já ouvi falar bastante sobre hipnose, inclusive que trabalha até cura, né? Que faz um trabalho de cura através da hipnose. Eu acho bem interessante. Sou extremamente mística, acredito em tudo. Eu achei interessante, né? Eu acho que a mente realmente comanda o nosso corpo físico. E eu tenho plena certeza disso. Além de entretenimento e cura, a hipnose pode ser utilizada para diversos benefícios. Pode aplicar em casa, por exemplo, em relacionamento. Pode aplicar na escola, com relação a estudo, a preparação de foco, de concentração. No trabalho, pode aplicar em vários âmbitos, especialmente se a pessoa é um líder e tem que se preparar bem para falar, tem que saber conduzir a equipe dela. Então, qualquer pessoa pode fazer bom uso da hipnose. Carlos diz que cerca de 20% da população é sonambúlica e que essas pessoas entram mais facilmente em transe profundo. O cinegrafista Noé Tardim se dispôs a participar e, rapidamente, aceitou os comandos. Eu vou contar até três e a cola que está no seu olho vai passar aqui para a sua mão. À medida que for chegando perto do três, você vai sentir a sua mão cada vez mais grudada aqui, assim como você sentir o seu olho. Um, dois, três. Pode abrir o olho. Pode abrir o olho. Foi boa a sensação de relaxamento? Foi. Relaxou um pouquinho, né? Relaxei. Eu vi que não relaxou tanto pelo impacto da mão. Pode relaxar mais, tá bom? Ótimo. Pode, então, pegar a câmera lá. Eu preciso liberar a minha mão aqui, tá? Você não pega não? Não. Pode soltar a mão. Não solta. Não solta não? Não. Tá bom. Então, eu vou contar até três e você solta a sua mão. Um, dois, três. Pode soltar a mão. Soltou? Você vai prender a minha mão aqui com o quê? É estranho, cara. Ele tentou, prendeu a minha mão aqui. Como que ele conseguiu? Não sei. Eu estou querendo saber. Faltam dois anos para Nova Friburgo completar seus 200 anos. E para celebrar, foi criado um site. Para saber mais sobre o assunto, só nos um TV Jornal inédito de 15 para as 7 da noite. Que traz também as principais notícias do dia e a continuação de série de entrevistas com os vereadores eleitos e reeleitos. O Zoom Notícias fica por aqui. Um ótimo início de semana. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri